Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bora resolver outra questão do exame de insuficiência? Só que antes, eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho, onde estou passando o mouse. Clique aqui, aqui em cima, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com questões aí, passo a passo do exame de insuficiência, questões de concurso público desvendadas, teorias, rotinas aí do escritório contábil, por exemplo, recentemente a gente fez aí o vídeo do imposto de renda, o vídeo sobre a RAIS, enfim, você só tem a ganhar clicando. Compartilhe também, se possível, os vídeos nas redes sociais e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento aí de contabilidade e áreas afins, né? Auditoria, né? Por aí vai. Se possível também, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Muita gente legal, bacana, já curtiu a página, está lá compartilhando, fazendo amigas, amizade, curtindo os posts, né? Contadores, técnicos, estudantes, muita gente bacana está lá. Então, também curta aí, se possível. E vamos agora ao que interessa, que é resolver a questão 0000009, questão 9. Lembrando que 0 à esquerda não tem valor, né? Então, questão 9, que caiu no primeiro exame de insuficiência de 2015, na prova de bacharel. O assunto é balanço patrimonial e classificação de contas contábeis. Então, vamos resolver juntos. Questão 9. Relacione os grupos de contas do balanço patrimonial de uma indústria, apresentados na primeira coluna, as contas na segunda coluna. E, em seguida, assinale a opção correta. Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, numerado aí, né? De 1 a 4, 4 contas, aí de, seja de patrimônio líquido, imobilizado, investimento, intangível. E do lado direito, né? Tem a outra coluna aqui, só que sem número. Então, a gente tem que numerar aqui de acordo com o que a gente acha correto, com o que a gente julga certo. Por exemplo, você acha que o intangível é uma reserva de incentivo fiscal, aí você marca o 4 aqui. Se você acha que o intangível é uma ação de emissão própria em tesouraria, você marca o 4 aqui, né? E por aí vai, você vai numerando aí, de acordo com o que você acha correto. Porque ele pergunta, a sequência correta é? Tem 4 sequências diferentes, né? Da letra A, B, C e D, cada uma diz uma coisa. Então, eu vou pedir pra vocês pausarem o vídeo e resolverem aí na sua casa. Resolve aí tranquilo, né? Pausa o vídeo, resolve. Em seguida, eu tô retornando pra gente resolver lá aí juntos e tá conversando um pouco mais sobre cada conta, qual que é a função de cada conta, como que ficaria a sequência correta. E é isso aí, pausem o vídeo e mãos à obra. Logo, logo eu tô de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Vamos conversar, então, aqui um pouco sobre cada conta e depois resolver aí a sequência correta. Bom, falar um pouquinho primeiro aí sobre obras de arte. O que é obra de arte? Todo mundo sabe, né, o que é obra de arte. Mas vamos ver a classificação aí, segundo a Lei 6.404 de 76, no seu artigo 179. Vamos lá? Segundo o inciso 3 do artigo 179 da Lei 6.404 de 76, a Lei das SA, As contas do grupo investimentos serão classificadas da seguinte forma. As participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. As obras de arte existentes na empresa são um tipo de investimento, né? A obra de arte é um tipo de investimento, pois ele pode até ganhar valor aí de acordo com o tempo, sendo elas desvinculadas da atividade principal da empresa. Para que uma obra de arte seja classificada como investimento, a empresa não deve ter a intenção de vendê-la. Exemplo, compra de obra de arte por uma empresa que fabrica parafuso. Não faz parte de nada relativo à atividade da empresa, não é verdade? Então a gente classifica como conta de investimento. Em outras palavras, né, vou tentar explicar mais fácil. Obra de arte. Se a empresa, ela só vende obra de arte, né, aí já não é investimento, porque ela, vamos supor, compra um quadro. Compra um quadro ali, né, vamos supor que, né, comprei um quadro aqui, ó. Um quadro, comprei um quadro. Beleza. Uma obra de arte. Minha namorada, né, que eu gosto muito, inclusive. Vamos supor que isso aqui seja uma obra de arte. E é uma obra de arte, né. Comprou lá, só que eu tô com a intenção de vender obra de arte, de vender, vamos supor que... Ah, eu peguei um objeto aqui, né. Vamos supor que esse HD não seja um HD, que ele seja uma obra de arte. É uma obra de arte esculpida, né. Não é só quadro, pode ser algo esculpido, enfim, obra de arte. Só que eu compro quadro, eu compro essa escultura. Para me revender, tudo na minha empresa relacionado à obra de arte. Aí, nesse caso, eu não vou classificar a obra de arte como investimento, né. Eu vou classificar ele como estoque. Porque a atividade principal da minha empresa é comércio de obras de arte. No entanto, no exemplo aqui dado, se for uma fábrica de parafuso. Tá na cara que fábrica de parafuso, né, a empresa que fabrica parafuso, a atividade principal dela não é obra de arte, né. É fabricar parafuso. Mas eu resolvo comprar essa escultura, eu resolvo comprar esse quadro, né. E aí eu quero especular, guardar essas obras de arte, esperando valorizar para quem sabe lá na frente eu vender. Aí, nesse caso, é investimento, né. Sempre nesse caso, vai ser investimento, obra de arte. Entendeu? Se for atividade principal, é classificar a obra de arte como estoque, né. Se não for atividade principal da empresa, a obra de arte já vira investimento. Até porque, geralmente, as pessoas compram obra de arte para esperar valorizar, para revender, enfim. É fim especulativo, né. Então, é isso. Obras de arte, a gente vai classificar como conta de investimento. Ação de emissão própria em tesouraria. Ação de emissão própria em tesouraria. Ações em tesouraria. É uma conta, assim, que confunde bastante as pessoas, né. Ela é uma conta que retifica o patrimônio líquido. Vai estar lá, por exemplo, no seu balanço patrimonial. Do lado esquerdo, ali, o ativo, né. E do lado direito, o passivo. E mais abaixo, o patrimônio líquido. Não é assim que classifica lá os grandes grupos de contas. E onde que vai aparecer essa conta de ações em tesouraria? Ações em tesouraria vai sempre aparecer, no grupo do patrimônio líquido, com um sinal negativo. Um sinal de menos. Retificando o patrimônio líquido. Isso aqui é uma conta que, quando a própria empresa compra ações dela mesma. Então, ela diminui seu patrimônio líquido, né. Porque ela compra, ali, ações dela mesma. E vamos ver agora a definição, aí, da lei. O que ela diz? Segundo o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 178 da lei 6.404 de 76, diz que o patrimônio líquido é dividido assim. Patrimônio líquido dividido em capital social. É, você vê, a conta capital social. Reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, todas essas contas são classificadas no patrimônio líquido. Inclusive, ações em tesouraria com sinalzinho de menos, ali, sinalzinho negativo. Conta retificadora, né, do patrimônio líquido. Então, ações de emissão própria tesouraria sempre classificando conta de patrimônio líquido. Belezinha. Inclusive, teve uma questão parecida aqui. Pessoal, eu ouvi uma classificação da conta ações em tesouraria nessa mesma prova do exame de suficiência. Então, eles pegaram pesado, né, essa pegadinha, assim, né, uma conta que não é muito usada, né, que o pessoal não conhece. Então, né, tem que estar atento. Mas agora você nunca mais é esse tipo de questão aí. Outra conta, reserva de incentivos fiscais. Segundo a lei 6.404, a lei das SA, né, no artigo 9.5, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido, decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Logo, reserva de incentivos fiscais é uma conta que a gente vai classificar ali no patrimônio líquido, né, sempre. Beleza, tranquilo. Vamos à última para poder ganhar tempo. Marcas e patentes. Todo mundo sabe que marca e patente é intangível, né. Isso aí eu acho que todo mundo aprende na faculdade. Os direitos que tenham por objetos bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido, é uma conta do intangível. Então, marcas e patentes, intangível, esses bens incorpóreos que não tem corpo, né, ele, como o próprio nome já disse, é incorpóreo, né, tá bem claro isso, né, ele sempre classifica como intangível. Belezinha aí, né, direitos autorais também seriam intangível, assim como marcas e patentes. Sendo assim, então, vamos ver como que fica a sequência correta. Obras de arte é investimento, então você marca o 3 ali em obras de arte. Ações de emissão própria em tesouraria é conta do patrimônio líquido, então você marca o 1 aqui, né, reserva de incentivos fiscais também é patrimônio líquido, repete o 1, e marcas e patentes é intangível. Então você coloca o número 4, sendo assim, na sequência é 3, 1, 1, 4. Gabarito letra C, de contabilidade, de Corinthians, cruzeiro, né, segundo a minha amiga aí, Regiane Borges, né, Regiane Borges, se eu não me engano, isso, lá de Belo Horizonte, ela falou, não é que é ser de Corinthians não, é de cruzeiro. Ué, opa, então é isso aí, né, estamos até aqui de azul aí, ó, cruzeiro, né, Minas Gerais, um abraço pessoal de Minas Gerais aí, acompanha o canal. Roseli Simões também é de Minas Gerais, né, é de Uberlândia, né, Roseli Simões aí, aquele abraço pra você também, e pro cruzeiro aí, né, pro Corinthians. E aí pra não causar problema, né, vamos falar que é ser de correta, né, opção correta, ser de correta, ser de contabilidade, né, contadores aí, é nóis. Então é isso, acho que ficou bem claro aí a explicação, não deve ter mais nenhuma dúvida. Agora eu vou vender o meu peixe, né, vou vender o curso de contabilidade, apostilas em PDF. Tem o curso de contabilidade básica, que fala de assuntos básicos ou avançados, né, começa a falar aí dos débito e crédito, demonstrações contábeis e vai até os CPCs. Curso de contabilidade e custos, que, pô, custos tem que estar sabendo aí na ponta da língua, né, é o que mais cai aí, certeza que vai cair nos próximos exames de suficiência. E curso de auditoria, que é muito importante também essas matérias. Qual que é o valor? O pacote 1, somente apostilas de contabilidade, é R$25,00. O pacote 2, que é somente auditoria, também é R$25,00. O pacote 3, composto pelas apostilas de custos, também é R$25,00. E por último, o pacote 4, todas as apostilas saem por apenas R$60,00. É um jeito de você estar se ajudando, comprando material de excelente qualidade e estar me ajudando, né, estar tendo um incentivo, assim, né, para poder estar continuando aí o trabalho no Contabilidade TV. Muitos projetos novos também vão ser desenvolvidos aqui, né, tal como você vai operar um sistema contábil no escritório, parte de concurso público. E para isso seria bom ter um incentivo, né, apesar que o Contabilidade TV não tem fins lucrativos, vamos falar a verdade, né, um pouquinho de incentivo ajuda, né, a gente vai continuar o trabalho. Então você me ajuda e se ajuda também, porque pega um material de excelente qualidade, muitas aulas aí vão ser desenvolvidas em cima desse material, né, tem teorias, questões de exame de suficiência, concurso público, CPCs, normas, para você poder estar praticando aí o seu tablet, no seu celular, no seu smartphone, Ah, celular é igual ao smartphone, né, dá na mesa, por que que eu falei isso? É redundante, né, celular e smartphone dá na mesa. Então é isso, né, pode imprimir também. Ah, eu interessei, ô, Léo, como é que eu faço para comprar? Pô, o Léo do Contabilidade TV me convenceu a comprar, como que eu compro? Então você vai fazer o seguinte, manda um e-mail para contabilidadetv.hotmail.com Esse e-mail em vermelho aqui, né, copia isso aí e manda um e-mail. Aí você fala assim, eu quero, digita no seu computador, eu quero as apostilas do Contabilidade TV. Então aí você já recebe automaticamente as instruções para poder fazer o depósito no banco. E a depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feio para estar agilizando o envio para você. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima, né. A correção do primeiro exame de suficiência de 2015 vai continuar. E é isso, continue acompanhando, por favor, os vídeos. E até a próxima, é aquele abraço para todo mundo. E vamos juntos, sempre melhorando aí a nossa classe de contadores, técnicos. Assim, gente, a gente tem que estar sempre se reciclando, estudando, valorizar a gente, né. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor serviço a gente pode prestar, mais a gente se valoriza, a gente ganha mais dinheiro também, né. Porque pode prestar. E o cliente fica mais feliz, né, porque tem um serviço de qualidade. Não tem aquele serviço porco, né, pessoa que não sabe nada. A gente não pode fazer assim, não. A gente tem que pegar, aprender sempre aí, melhorar, se fortalecer e todo mundo ganhar junto. Então é isso, belezinha? Essa é a filosofia do Contabilidade TV. T de trabalho e V de vencer. Fui. Deus abençoe, pois sem Deus não somos ninguém.